Olá muito bom dia para você feliz quarta-feira graças a Deus mais um dia que nós temos mais uma oportunidade que nós podemos fazer o nosso melhor nos dedicarmos a Deus fazer o nosso melhor dentro de casa na nossa para nossa família para nós mesmos cuidando da nossa saúde no nosso corpo da nossa mente em nome de Jesus e eu quero agradecer a todos que têm nos mandado mensagens todos que têm contribuído para que essas orações cheguem ainda mais pessoas e que isso tem sido bênção na vida de tantas pessoas e eu quero ler com você algumas mensagens que nós separamos que sempre temos mensagens e eventualmente nós lemos outras que nos edificam são abençoadas e que nós vemos que tem abençoado tem sido válido para tantas pessoas então eu quero ler aqui com você a por exemplo aqui a primeira Eliana Silva Santos diz assim ó bom dia bispo Murilo que Deus abençoe o nosso dia mais uma vez o senhor nos dando alimento para sermos cada dia mais fortes a palavra através do senhor obrigado que Deus abençoe graças a Deus aqui do Wil Rodrigues tem sempre participado bom dia bispo uma excelente quarta-feira muito bom ter essa oportunidade de orar logo pela manhã com essa enorme família do ministério mudança de vida que Deus abençoe a todos graças a Deus aqui é dona Bete o cafezinho dela bom dia que seja grandioso e abençoado esse dia que nos foi dado obrigada por estar aí mais um dia trazendo a palavra de Deus agora vamos ao nosso café delicioso e bem quentinho é o Raí Freitas diz assim bom dia bispo verdade palavra abençoada Deus nos abençoe tudo vai dar certo para a glória de Deus graças a Deus aqui mais uma da Val Silva bom dia bispo obrigado pela palavra e reflexão de hoje nos dando poder de decisão sobre a nova vida do bem e do mal Deus nos convida a nascer de novo no espírito nos ensinando a cada dia vencer nossos medos graças a Deus obrigado pela mensagem aqui mais uma do Geraldo bom dia bispo poder da ressurreição está em mim em nome de Jesus que Deus abençoe o dia de todos amém graças a Deus aqui para finalizar o nosso dia de hoje que é da Vera Lúcia amém bispo eu levo minha família minha minha filha Natália para escola pela manhã assim que entra no ar estamos te ouvindo é está uma bênção e depois oramos juntas pelo dia extraordinário que vamos viver declarando nossas vitórias Deus abençoe a todos do ministério mudança de vida se Jesus não voltar hoje até amanhã beijos muito obrigado a todos muito obrigado Vera muito obrigado a todos que que nos mandaram mensagens e todas essas participações são muito importantes para nós e que você continue fazendo isso compartilhando comentando em nome de Jesus muito obrigado eu quero ler com você a nossa mensagem de hoje que diz assim não levante da cama reclamando pessoas que reclamam estacionam estagnam para uma vida que que nós temos feito todos os dias cedo começando o nosso dia declarando começando o nosso dia é abençoando as pessoas abençoando a nossa vida abençoando o nosso trabalho e porque que tem muita gente desequilibrada que já logo pela manhã a gente vê que a pessoa descansa a mão em cima da buzina que já fica lá buzinando como se aquilo mudasse alguma coisa se as pessoas estão parados no trânsito você buzina ninguém tá lá parado porque quer ficar parado né então a pessoa já começa mal o dia já estressado já começa desequilibrando a si mesmo e as outras pessoas de atrapalhando a vida das outras pessoas e aqui ó não levante da cama reclamando não levanta da cama já falando nossa que dia mais um dia que dia chato vou para enfrentar ver a cara daquele sujeito em frente a cara daquele chefe vou ter que falar com aquele cliente mala vou ter que cruzar a cidade para fazer aquela visita para fazer fazer isso fazer aquilo assim você não vai ter resultado na sua vida assim você já vai ter um dia péssimo antes dele ter começado você já está programando o seu dia para ser uma porcaria porque você já começou mal o seu dia o que que nós falamos todos os dias começa bem o seu dia ora a deus declare acorda mais cedo toma o seu café aqueles 20 30 minutos que você fica lá colocando na soneca não vai te descansar vai te atrasar aí você sai apressado esquece alguma coisa em casa você não toma um café decente você já sai mal humorado já sai atrasada e chega atrasado aí leva uma cobrança um puxão de orelha esquece alguma coisa se perde nos horários esquece da agenda que você tinha marcado uma pessoa tal horário que você não se programou não acordou não fez as coisas da maneira certa então tem uma disciplina correta escolha começar bem o seu dia escolha fazer com que o seu dia seja um dia abençoado então levante bem cumprimente as pessoas não tem aquela de ano de manhã não sirva de manhã não conte comigo não seja uma pessoa equilibrada comece bem o seu dia já feliz por você poder acordar por você poder ter o que fazer ter oportunidades de buscar a deus oportunidade de sair de trabalhar de ter condições de ter uma vida quantas pessoas que infelizmente não podem ter as mesmas opções que você então seja grato a deus por cada dia por cada oportunidade quantas pessoas que foram tragadas nesses últimos dias nessas festas no carnaval quantas pessoas que não voltaram para casa você está aí podendo levantar podendo fazer a escolha certa podendo agradar a deus podendo fazer deste dia o melhor dia da sua vida até então então cabe a você escolher bem como você deseja o seu dia como você quer o seu dia então seja o seu melhor comece bem declare fale com deus já pela manhã já faça sua leitura já leia o seu devocional já leia pelo menos um capítulo de um dos livros da bispa fale com deus leia a palavra ore declare pelos seus familiares declare pelo seu trabalho declare pela sua vida que você é corajoso você é inteligente você é espiritual você é sábio faça as declarações certas seja uma pessoa que busque coisas corretas que busque estar sempre com o espírito elevado em nome de jesus cumprimente as pessoas seja educado não conturbe o trânsito não estrague a manhã de outras pessoas seja uma pessoa tranquila, equilibrada você vai ver como isso vai ser melhor para sua saúde você não vai se estressar com facilidade você não vai aquelas pessoas que tem gastrite tudo isso é nervoso tudo isso é desequilíbrio então faça a escolha certa busque de deus essa sabedoria essa estabilidade em nome de jesus amém vamos orar neste momento e declarar realmente que o nosso dia seja espetacular em nome de jesus meu deus e meu pai estamos aqui sendo a sua presença onde nós declaramos meu deus novamente as bênçãos meu deus o cuidado do senhor que nós somos gratos meu deus por esse cuidado nós cremos meu deus no teu favor sobre as nossas vidas então não temos motivos para começar mal o dia reclamando murmurando meu deus na verdade nós temos dezenas centenas de motivos para agradecer meu deus pelo dia de hoje por podermos respirar por podermos estar vivos fazendo meu deus o nosso melhor podendo trabalhar podendo conquistar podendo ser o melhor marido a melhor esposo o melhor filho o melhor pai a melhor mãe o melhor funcionário que eu possa ser meu deus o melhor cristão que eu puder ser então nós podemos meu deus aproveitar cada dia cada oportunidade e sermos fazermos esse dia o melhor dia das nossas vidas podemos fazer deste dia um dia glorioso um dia abençoado meu deus que mesmo que nós tenhamos dificuldades mesmo que não seja o melhor dos dias para nós nós fizemos a nossa parte nós cremos no senhor nós colocamos a nossa confiança no senhor e passamos nos testes em nome de jesus que ninguém venha trazer problemas do trabalho para casa e nem levar o problema de casa para o trabalho meu deus que todos possamos ter estabilidade termos uma mentalidade aberta inteligente meu deus em nome de jesus e nós te agradecemos por essas bênçãos por essas vitórias meu deus o senhor tem nos dado de estarmos na sua presença meu deus buscando te agradar a cada dia a mais meu deus muito obrigado meu deus por essa chance por essas bênçãos em nome de jesus amém amém e amém graças a deus então declaro que você tenha um dia abençoado um dia de vitórias em nome de jesus e faço mesmo declare pela sua vida pelo seu trabalho por tudo que você fizer que seja uma bênção em nome de jesus então fiquem com deus e se o senhor jesus não voltar hoje até amanhã em nome de jesus e se inscreva no canal